Tops da Ruxadeira Aê, é você, Megatron! Atenção, barra de São Miguel, música nova em primeira mão Receba nos peitos Vem assim, ó Ela me pede com carinho porque ela não é mais russa Eu boto com fuça Eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais russa Eu boto com fuça Eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais russa Eu boto com fuça Eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais russa Eu boto com fuça Eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais russa Ela abriu tudo o meu barraco da intenção de dar xereca Tem cara de santinha Que mina é essa? Antes de se envolver Nós já dá um papo reto Nós já dá um papo reto Eu boto com fuça porque ela não é mais russa Eu boto com fuça Eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais russa Eu boto com fuça Eu boto com fuça Porque ela não é mais moça Eu boto com força Eu boto com força Porque ela não é mais moça Eu boto com força Eu boto com força Eu boto com força Porque ela não é mais moça Alô Rogério, Caminhão Panda Tamo junto, hein Vem história BCA Eu passei logo isso que em caixinha Tamo junto, hein Pai do Alagoas, tamo junto, hein Alô, meu parceiro Gleidson, é nóis